O que é a cultura automobilística no Reino Unido? Você tem renome, seria ótimo te ter a bordo. É simples. Você pilota, eu conto a história. Vamos nessa! Da Aston Martin a McLaren e Bentley, a Grã-Bretanha conta com mais de um século de excelência automobilística. Sou Rebecca Dawson. Sejam bem-vindos ao Verde Britânico de Corridas, um documentário que celebra essa história. O Aston Martin DB5 Vantage era o gran turismo fundamental dos anos 60, combinando engenharia britânica com o design italiano. Incrível, não é? O que é que acontece? É. O que acontece? O Vantage contava com carburadores laterais e um comando de válvulas de perfil apurado, capaz de uma velocidade máxima furiosa de 162 milhas por hora. Em 1964! As linhas simples da carroceria do Superlegera, assentos reclináveis e tapetes de lã, criaram um carro que era tão luxuoso quanto rápido. Música Esse carro formou a base para a linha DB. Com os seguintes carros aprimorando seu design de diversas maneiras. Mas nenhum nunca alcançaria a perfeição emblemática completa do Vantage. Em 200 metros, curva à esquerda. Por toda a sua beleza e perfeição de engenharia, apenas 65 dessas máquinas belíssimas foram fabricadas. Se você tem uma, você possui parte da história britânica. Em 200 metros, você chegará ao destino. O DB5 seria imortalizado em meio século de cinema. O Aston Martin Clássico. Mas em 2016, um novo DB foi revelado, anunciando o despertar do segundo século da Aston Martin. O DB11 é a primeira produção com turbo da Aston Martin. Mas será que é um sucessor digno daquele legado? A resposta curta é sim. É ousado, responsivo e ágil. E talvez com o melhor chassi de GT do mundo. E escuta só isso. Ele é capaz de chegar a 60 milhas por hora em 3,5 segundos. O V12 de 6 cilindros de 5,2 litros do DB11 consegue uma velocidade máxima de mais de 200 milhas por hora. O DB11 não é o carro mais rápido do mundo. Mas também não tenta ser. É sofisticado. Um luxo harmonioso. É um Aston Martin. Os strakes frontais do DB11 canalizam o ar para criar um spoiler virtual, fornecendo pressão aerodinâmica sem comprometer as linhas simples do carro. E para mim, o mais importante é que o DB11 prova que a Aston Martin está pronta para mais um século de carros belíssimos. Com toda a sua beleza, os Aston Martin são apenas um dos diversos carros feitos no Reino Unido. Vamos ver o que mais temos por aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL Mas chegou a hora de variar um pouco, pelo menos de início. O próximo segmento é sobre a Land Rover e vamos começar com o Type 3. Land Rover, um veículo utilitário esportivo britânico. Mas antes disso, eles eram veículos utilitários de verdade. Picapes resistentes e robustas, imbatíveis em quase qualquer terreno. Em 400 metros, curva à esquerda. O Land Rover Type 3 acerta onde essa mudança começa. E nós vamos observar o que isso significou. Os Land Rovers já realizaram quase todas as tarefas imagináveis. Já foram geradores, tratores e ambulâncias. Eles trouxeram a base e levaram itens médicos para desastres. Eles já foram até ônibus. Mais de meio milhão de Series 3 foram construídos. E mais de 70 deles ainda estão nas ruas hoje em dia. Eles foram exportados em grande quantidade, além de produzidos sob licença no exterior. Na Bélgica, África do Sul e até Austrália e Nova Zelândia. Com o chassi robusto e a engenharia inconfundível da Land Rover, o Type 3 também marcou a primeira vez que os compradores podiam escolher as opções do seu interior. Como protetores dos bancos e guarda-volumes. A tendência continuou. E em 1982, a Land Rover oferecia o Type 3 Counts Pack. Os motoristas podiam escolher entre luxos, como assentos de tecido, isolamento acústico e vidros com filme de proteção. A tendência ficou cada vez mais clara. E o futuro da Land Rover começava a tomar forma. Se você apertasse os olhos, já conseguia ver o formato do primeiro veículo utilitário esportivo. O Range Rover. Embora o Type 3 comum não seja especialmente rápido em subidas, praticamente não há nenhum lugar onde ele não consiga subir. Aliás, ele sobe até represas, se você colocar um guincho apropriado nele. Em 1978, um Series 3 foi feito sob medida para a Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Ele marcava apenas 1.892 milhas quando foi leiloado para uma coleção particular. E estava em perfeitas condições. Obviamente. Pois ela recebeu treinamento de mecânica nos anos 40. E provavelmente continua sendo a única pessoa da realeza capaz de remover e remontar o motor. Curva à direita. Em 200 metros, você chegará ao destino. Junto com o Range Rover, outros vieram a seguir. Discovery, Defender e o Freelander. Cada um mais sofisticado e agradável que o outro. Mas nenhum deles era um substituto para o Type 3. Eles eram um tipo diferente de carro. O Type 3 possivelmente foi o primeiro veículo utilitário esportivo. Uma evolução do design que por fim chegaria a isso. O Bowler Nemesis. Um veículo de corrida fora de estrada que se transformou em um SUV produzido em massa. O Nemesis EXR. Ele conta com um motor Range Rover Jaguar de 5 litros turbinado dentro de um chassi de fibra de carbono com gaiola de proteção integrante. Ele tem até a grade e faróis traseiros de um Range Rover. Ele tem até a grade e faróis traseiros de um carro. Ele tem até a grade e faróis traseiros de um carro. Ele tem até a grade e faróis traseiros de um carro. Para fazer curvas quase que instantaneamente, o Nemesis proporciona medidas iguais de adrenalina e terror completo. Este é um super carro para todo tipo de terreno. Essa é a única descrição justa para ele. Mas é isso que você recebe quando constrói um SUV com DNA da Land Rover. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espero que você esteja se divertindo como eu estou. É ótimo poder me concentrar só em contar a história enquanto outra pessoa cuida da pilotagem, para variar. Vamos para o próximo. Está na hora do Lotus. A Lotus Engineering Limitada começou como muitas histórias da engenharia britânica, em um celeiro antigo. Os primeiros carros Lotus eram oferecidos em kits. Você mesmo tinha que construí-lo. A partir de 1962, eles mesmos começaram a fabricar os carros. O Elan Sprint mostra o que eles planejavam fazer. Fabricado sob uma estrutura de aço com chassi de fibra de vidro, o Sprint pesava apenas 687 quilos estacionado no meio-fio. Na estrada, isso se traduzia em agilidade incrível e desempenho fantástico. O designer Colin Chapman disse sua famosa frase Adicionar potência te deixa mais rápido em linha reta. Subtrair peso te deixa mais rápido em qualquer lugar. Ele sabia o que estava falando. Em 100 metros, curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. Considerado por muitos um dos maiores carros esportivos dos anos 60, o Elan foi estudado e emulado profundamente, inspirando obras de arte como o Mazda MX-5. O Elan tem toda a energia, estilo e animação que podemos esperar. Ousado, rápido e divertido. Tanto que colocaram isso em seu nome. O Elan Sprint foi um sucesso financeiro e de engenharia para Lotus, o que validou a sua abordagem de design e resultou em uma linha inteira de roadsters leves e ágeis. O que nos leva a ele. O Lotus Exige. É verdade que ele é mais pesado do que o Elan, mas é mais rápido. Muito, muito mais rápido. Encoste no pedal. O Exige responde com aceleração instantânea e implacável, assim como se espera dele. Indo de 0 a 60 dentro de 3,8 segundos e velocidade máxima de 170, antes de aprimoramentos e tunagem, o Exige é inflexível. E não tem direção assistida. Então você pode sentir a estrada de verdade para uma pilotagem emocionante de verdade. E que não tem medo de exigir que seja levada a sério. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, você chegará ao destino. E com boatos de lançamentos de dois carros novos em 2020, a Lotus procura levar a referência da experiência de um carro esportivo para o próximo século. O Exige O Exige Anda fazendo muito rali? Tô brincando. Todo mundo tá vendo o que você anda fazendo. Vamos fazer a próxima parte externamente. Você vai ver por quê quando chegar lá. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. O Exige Vamos lá. Em 400 metros, você chegará ao destino. Em 100 metros, você chegará ao destino. Em 400 metros, você chegará ao destino. Isso se tornaria, para muitos, sinônimo do Grupo B. Nos anos 70, a Ford tinha incorporado esse destino com tanta força que começou seus próprios campeonatos para encontrar pilotos novos. Pilotos para carros como o RS 1800. Esse era um carro feito explicitamente para a Rally, com um motor potente Cosworth BDE de 1.790 cilindradas e injeção de combustível, alimentando a tração nas quatro com o torque vetorial automático. As regras de homologação exigiam que todos os carros que entrassem no grupo fossem produzidos em massa. Então, a Ford construiu 200 deles. O RS 1800 conquistou 17 vitórias no campeonato mundial de Rally para a Ford. Então, é claro, a Ford decidiu criar um ainda melhor. O RS 200 Evolution foi a resposta deles. Um carro construído especialmente para a Rally, feito com um único objetivo, vencer o Grupo B. Com um motor PDT 1.8 Turbo Ford Cosworth e tração nas quatro, talvez o RS 200 tivesse a melhor plataforma de suspensão de todos os carros da sua época. Felizmente, a Ford construiu mais de 200 como parte dos requisitos de homologação do Grupo B. Então, ainda é possível encontrá-los, se você tiver sorte. A Ford construiu mais de 200, May non terça o Per cara da suaада Seja só de 180olen Seja só de Raquel Mas o Fabi O Fabi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E uma alça para você poder carregá-lo quando chegar ao trabalho. E lembre-se que essa é a versão produzida em massa. O protótipo tinha uma única roda na frente. Por que alguém acharia isso uma boa ideia? Porém, em 2010, a sua produção foi reiniciada em Sutton in Ashfield. Então, se você quiser comprar a versão moderna dele, é possível. A CIDADE NO BRASIL E aí, que tal um carro com espaço de verdade para suas pernas? E velocidade de verdade? Essa sessão conta o que aconteceu quando a McLaren decidiu fazer um carro de estrada. Você vai gostar. A pista e a estrada têm requisitos muito diferentes. Para a McLaren, esse foi um desafio que eles tiveram prazer em enfrentar. Em 1988, eles quiseram criar o melhor carro esportivo que o mundo já viu. Em 1993, eles atingiram o seu objetivo e um F1 totalmente fantástico foi o resultado. 106 foram fabricados, de todas as variedades. E continua sendo um dos melhores carros de estrada já feitos. O F1 não é turbinado. Isso deveria ter prejudicado a experiência de pilotagem. Aumentado a complexidade e resultado em atraso de lag. O F1 é um supercarro de aspiração natural. Um dos mais rápidos do mundo, na verdade. Tudo neste carro é inovador. Desde o monocasco de fibra de carbono à posição central do motorista. O McLaren jogou as instruções fora quando criou o F1. E então escreveu outras melhores ainda. O chassi do monocasco do F1 é incrivelmente leve. Tem somente 100 quilos no total. O que gerou um grande desafio, pois fibra de carbono e de vidro não são bons isolantes. Então, a McLaren forrou todo o compartimento do motor com um ouro. A tradição de corridas da McLaren está enraizada tão profundamente nessa máquina que a levaram para o Le Mans em 1995 para enfrentar veículos feitos especialmente para corridas. E ela venceu. Então, quando se tem o F1 como exemplo, o que você pode fazer para inovar? Bom, você joga fora as instruções de novo e escreve outras ainda melhores. O resultado é o McLaren P1, um carro esportivo elétrico híbrido que é totalmente superior ao F1. O P1 GTR chega a 60 milhas por hora em 2,4 segundos. É 0,7 segundo mais rápido do que o F1. Isso é uma eternidade para um supercarro. Na rotatória, pegue a terceira saída. Lembra daqueles problemas com o atraso de turbo? A McLaren resolveu isso com a direção híbrida. Enquanto os turbos geram pressão, o motor elétrico comanda as rodas. Sem atraso de turbo. Só torque. E por ser um híbrido, ele tem autonomia totalmente elétrica. Usando apenas baterias, ele chega a 6,2 milhas. Um pouco mais se vocês tiverem uma descida. Eu gosto muito dos Slipper Capital. O Alex já te contou a história do que fizemos em Colorado? Tinha uma competição de Slipper Cars, sabe? Digamos que ninguém estava pronto para o sambinho. A Lotus nunca conseguiu desistir dos aprimoramentos. Então, além de construírem seus próprios supercarros, eles também aprimoraram carros de outras marcas. O Lotus Calton foi um desses aprimoramentos secundários. O Lotus pegou um Volkshaus Sedan de quatro portas e o transformou em um supercarro. No exterior, há alguns sinais de que ele tem algo de especial. Arcos de roda mais amplos, esse tipo de coisa. Mas é embaixo do capô que a magia acontece. A capacidade do motor foi aumentada para 3.6 litros e Twin Garrett T25 Turbo Chargers foram adicionados. O bloco do motor foi reforçado e novos crankshafts foram forjados pela Opel e montados na Alemanha. Na rotatória, pegue a terceira saída. Os pneus foram ampliados e o composto de pneus do Lotus Spirit foi usado. Para lidar com problemas na alteração de cambagem, eles colocaram a Self-Leveling Suspension do Opel Senator. O único aprimoramento que eles não colocaram foi um limitador eletrônico de velocidade. Tudo isso resultou no Lotus Calton, chamado de Type 104 pela Lotus. Um supercarro de 177 milhas por hora disfarçado de sedã de quatro portas. Somente 950 dessas preciosidades personalizadas foram construídas e se tornaram um clássico moderno. O Lotus Calton foi um exemplo de como transformar um carro comum em um supercarro. Mas não foi só isso que a Lotus fez. Em 1979, a Chrysler entrou em contato com a Lotus para criar uma versão totalmente de Rally do Sunbeam, seu hatchback de três portas. A Lotus, como você pode imaginar, adorou o desafio. Eles pegaram o hatchback de tração traseira e trocaram tudo o que importa. Enrijeceram a suspensão, melhoraram as barras estabilizadoras e ampliaram o túnel de transmissão. E aí 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 Sinceramente, acho que eles são os carros mais lindos do mundo. E a história de como eles foram criados é, bom, muito britânica. Entra no carro e vamos começar esse segmento. O Jaguar está entre os meus favoritos. A empresa tem quase 100 anos e foi fundada originalmente para fabricar sidecars para motocicletas. Mas eu acho que esse carro realmente definiu os padrões. O E-Type 1961. Ao vê-lo, Enzo Ferrari o chamou de o carro mais lindo do mundo. Um elogio e tanto. E ele não estava sozinho em sua admiração. Esse carro nunca deixou de ser reconhecido. Ele já apareceu em filmes, quadrinhos, games e programas de TV. Diferente de alguns modelos posteriores da marca, ele não era só um carro bonito. O E-Type era leve e rápido. Ele chegava a 153 milhas por hora e parava com freios inovadores nas quatro rodas, que eram melhor do que tudo que a Ferrari, Porsche ou até Mercedes-Benz tinha. Ele era resistente também, com um design baseado no D-Type que venceu as 24 horas de Le Mans três anos seguidos. Na rotatória, pegue a segunda saída. Qualquer um que tiver um E-Type dirá que o segredo de sua confiabilidade é dirigí-lo regularmente. Como se você precisasse de uma desculpa. Cerca de 2.500 foram fabricados. E é comum vê-los em concessionárias. E surpreendentemente, seu preço é até razoável. De forma geral, é um Jaguar quase perfeito. O E-Type foi o sucessor do D-Type vencedor de Le Mans. Mas como seria se a Jaguar o criasse hoje? Em 2013, a Jaguar respondeu essa pergunta com o F-Type Project 7. Sucessor do E-Type, feito do zero para ser o Jaguar mais puro e mais agradável já criado. A tradição do carro é exibida com orgulho nas curvas maravilhosas do D-Type e no inconfundível Aero Hunt atrás da posição do piloto. Mas assim como o E-Type, não é só um rostinho bonito. Com um motor V8 de 5 litros com super compressor e uma carroceria totalmente de alumínio, ele é incrivelmente rápido, indo de zero a 60 em 3,8 segundos e velocidade máxima de 186 milhas por hora. Um carro lindo como esse com certeza tem um design criado minuciosamente. Aliás, ele começou como um rascunho do Cesar Pierre, feito em uma sexta-feira em que ele estava de folga. Quando for seguro, tem minha volta e retorne. O diretor de design da Jaguar, Ian Calum, viu o ícone do rascunho no computador do Cesar durante uma reunião e perguntou o que era aquilo. O resto, a história. 250 Project 7 foram construídos, tanto como sucessor do E-Type, quanto como comemoração das vitórias da Jaguar em Le Mans. Ainda bem que temos o desenho da tarde de sexta do Cesar. Obrigado. 1-O-T Handicap 3-P E-Type 4-P Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 5,3 milhões de Minis foram vendidos, o que o tornou o carro britânico com maior popularidade. E então, em 2000, a BMW reiniciou a produção do Mini, dando vida nova à marca emblemática. Se o Mini dos anos 60 estava de olho nas estradas de Monte Carlo, o X-Ray de Countryman estava de olho em algo um pouco mais árduo. Os desertos e terreno irregular de Dakar, para começar, disseram uma vez que a única coisa Mini desse monstro era o pedal. Para mim, isso não faz muito sentido. O X-Ray de Countryman é muito, muito maior que o Mini Cooper. E precisa ser. Uma etapa do Dakar requer toneladas de equipamentos, literalmente. É como se fosse um tanque. Ele é tão barulhento quanto um. Quando a divisão do X-Ray de do Mini decidiu construir essa máquina, tinha um objetivo em mente. Vencer o Dakar. E venceu todos os anos. De 2012 a 2015. Ele é feito para ser pilotado durante duas semanas em desertos e terras eródicas. Cinco quilômetros acima do nível do mar. E ainda faz manobras como um hot hatch em uma bela pista seca. Proprietários são efêmeros. A tradição de um carro como o Mini é mais do que quem tem as chaves da oficina. Eu realmente espero ver as asas do Mini voando por mais um século. A tradição de um carro como o Mini é mais do que quem tem as chaves da oficina. No projeto com um carro. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri É uma história e tanto. Bentley em Le Mans nos anos 30. Pilotos nobres e pilotagem heróica. Um dos meus heróis. Mas cuida bem dos carros. Os dois são meus. Bentley. Uma empresa fundada em 1919 em Cricklewood. Norte de Londres. Que foi comprada pela Rolls-Royce nos anos 30. Uma empresa que é sinônimo de corridas e luxo. Talvez o melhor exemplo que eu conheço desses dois extremos da engenharia britânica. Durante quase um século, todos os Bentleys eram feitos manualmente para seguir padrões rígidos. Então, no começo do século XXI, quando a Bentley revelou seu primeiro carro produzido em massa, surgiram muitas dúvidas. O carro era o Continental GT, um gran turismo elegante. Que combinava o pedigree dos autódromos com um estilo impecável e toda a potência que alguém pode precisar. A transição para a produção em massa não enfraqueceu a experiência da Bentley nem um pouco. O Continental Supersport 2017 é ágil, rápido e tem um design lindo. Ele une tração nas quatro, laterais do capô em fibra de carbono e saias laterais para criar o carro focado em desempenho mais potente que a empresa já construiu. Mas nunca se esqueça, o pedigree da Bentley é de corrida e o Bentley Continental incorpora isso. Em 2007, um Continental Speed GT semelhante ao padrão quebrou o recorde de velocidade do Bugatti no mar báltico congelado. E depois, em 2011, ele quebrou o seu próprio recorde, 205 por hora nos dois sentidos, no gelo. Mesmo quando constrói esses gran turismos maravilhosos, a Bentley busca a excelência. E depois, em 2011, ele quebrou o seu próprio recorde, 205 por hora nos dois sentidos, no gelo. E depois, em 2011, ele quebrou o seu recorde, 205 por hora nos dois sentidos, no gelo. Mas não é possível! E depois, em 2011, ele quebrou o seu recorde, 205 por hora nos dois sentidos, no gelo. Hoje, Bentley significa modernidade, luxo inigualável e elegância. Mas isso nem chega perto da história toda. Um século atrás, o Bentley significava uma coisa completamente diferente. Significava alemã. Em 1930, a excêntrica dona da equipe de corrida Dorothy Paget financiou um Bentley muito especial em alemã. Era uma obra de arte de 4,5 litros com super compressor, dirigido pelo Sir Henry Bentley Boy Birkin. Ele conseguiu o tempo mais rápido do dia, mas não conseguiu terminar a corrida. Mas foi uma corrida e tanto. A pilotagem corajosa do Sir Henry fez o Mercedes de 7 litros de Rudolf Caracciola sair da corrida pelo preço de sua própria vitória. Mas com isso ele garantiu a vitória aos Bentley Sixes. O Sir Henry sabia que ele não tinha que provar nada. Em 1929, a aventureira Mary Victor Bruce já havia dirigido o Bentley de 4,5 litros, definitivamente moderno, em Montflairie, batendo recordes de distância, velocidade e resistência. O desempenho do Bentley irritou tanto o Hector e Bugatti, que ele o chamou de a carreta mais rápida do mundo. Ah, e quando o Glower finalmente entrou em leilão em 2012, ele arrecadou mais do que o bastante para comprar um Veyron e uma picape de corrida. A CIDADE NO BRASIL